O POPOZÃO Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga O POPOZÃO E a novinha não quer mais parar E a novinha não quer mais parar Quanto mais ela bebe, ela desce, ela quica É pra esculachar E a novinha não quer mais parar E a novinha não quer mais parar Pode aumentar o som Que a menina vai representar Segura a pancada, treme a budinha Então prepara até o chão Ela joga, ela senta, ela trava O POPOZÃO Ela joga, ela senta, ela trava O POPOZÃO Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga O POPOZÃO Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga, joga O POPOZÃO Vai, o POPOZÃO Vai, o POPOZÃO E a novinha não quer mais parar E a novinha não quer mais parar Quanto mais ela bebe, ela desce, ela quica É pra esgulachar E a novinha não quer mais parar E a novinha não quer mais parar Pode aumentar o som Que a menina vai representar Segura a pancada, treme a budinha Então prepara até o chão Ela joga, ela senta, ela trava O popuzão, ela joga, ela senta, ela trava O popuzão, ela joga, ela joga, ela joga, ela joga O popuzão, ela joga, ela joga, ela joga, joga, joga O popuzão vai, o popuzão vai, o popuzão E aí Tchau, tchau.